O acidente foi na tarde da última terça-feira, no quilômetro 48 da BR-277, na região de Morretes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima transitava no sentido Paranaguá-Curitiba, quando teria sido fechada por uma van ainda não identificada, perdido o controle da moto, vindo a cair na pista. Mas de acordo com o que apuramos, o motociclista teria colidido com a traseira de um caminhão, que também não foi identificado, vindo a cair no local. Ele foi atendido por socorristas da Ecovia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Veja só como ficou o capacete. E o motociclista, identificado como Carlos Roberto Silva de Carvalho, de 60 anos, não resistiu aos ferimentos. Depois de periciado, o corpo de Carlos Roberto Silva de Carvalho, de 60 anos, foi recolhido e encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal de Paranaguá e, posteriormente, será liberado para a família.